Agora vamos mostrar um setor que vem crescendo a cada ano no Brasil. Com serviços voltados tanto para empresas como para pessoas físicas, o mercado de seguros teve um crescimento de 9% no último ano. Cada detalhe é crucial para diminuir qualquer risco. Um ritual de preparação que faz toda a diferença quando o assunto é segurança, já que a proximidade com a rede elétrica pode ser fatal. Aqui a gente procura entregar o máximo de qualidade para o cliente, desde a nossa segurança, com o que a empresa oferece, com EPIs, materiais também de qualidade. Na empresa em que o Flávio é funcionário, os serviços de instalação e manutenção de fibra ótica são diários. Tudo por aqui tem protocolo para garantir a segurança. A gente chega aqui, cadastra o nosso ponto, a gente já tem o celular da empresa mesmo que já tem as OES, que a gente chama que é a demanda, já tem o endereço certinho do cliente, localização, nome, fiscalização também bastante intensa em campo, para policiar se a gente está fazendo realmente o trabalho certinho, usando canetinha elétrica, amarrando direitinho a escada. Presente em 20 cidades nordestinas, esta provedora de internet piauiense investiu rigorosamente em mecanismos de segurança, como seguros de vida, para todos os funcionários da empresa. A gente que já tem mais de 14 anos no mercado de trabalho, desde que eu entrei aqui na empresa, a gente já fundamentou, já tinha fundamentado o seguro dentro da empresa. Desde sempre ele não só atende as atividades operacionais e as funções operacionais, então todo empregado, assim que ele entra na empresa, ele já é aderido ao seguro de vida. Mesmo que dentro de uma empresa a redução de custos possa parecer à primeira vista um fator de economia, arcar com prejuízos fora do previsto pode custar mais caro ainda. A gente tem que implementar isso de forma cultural. Isso já incide no colaborador, essa estabilidade, mesmo enquanto saber que está trabalhando e, se possível, da necessidade a um respaldo para a utilização do colaborador, se precisar. Uma seguridade primeiro, enquanto mentalidade, e essa seguridade da confortabilidade de trabalhar, de saber que está em uma empresa segura. Os primeiros contratos de seguros aconteceram há mais de 2 mil anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. A ideia era se proteger financeiramente de qualquer imprevisto, como roubos e mortes. Hoje, o mercado de seguros movimenta um capital bilionário na economia brasileira. Tanto que, desde 1966, foi criado pelo governo federal uma superintendência específica para incentivar e monitorar o mercado de seguros no país. Hoje a SUSEP é vinculada a qual pasta do governo? Nem todos sabem, mas a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda e é responsável por fazer a supervisão e a regulação dos mercados de seguros, previdência aberta, capitalização, resseguros e também dos corretores de seguros. A SUSEP hoje é responsável pela supervisão também de provisões técnicas que correspondem a cerca de 15% do PIB nacional. E, obviamente, numa linguagem bastante simplificada aqui, explicando o que são as provisões técnicas, são justamente aqueles valores que uma empresa seguradora precisa reservar em seu balanço para que consiga arcar com todos os compromissos assumidos com os seus segurados. De acordo com dados da SUSEP, houve um crescimento de 9% no mercado de seguros do país entre 2022 e 2023, totalizando uma arrecadação de 388 bilhões de reais. Desse montante, um terço é referente aos seguros a danos de pessoas com uma arrecadação de 187 bilhões de reais. Já quando se fala das indenizações, houve um retorno à sociedade de 221 bilhões de reais. Dentro do acumulado de 2023, a receita do setor que se destacou foi o seguro de pessoas, com mais da metade da arrecadação. Ainda assim, o seguro de danos foi o que teve a maior variação, com 10,4%, ficando acima até do crescimento total do setor de seguros no país. A aquisição de automóveis também subiu no Brasil. Uma alta de 12% no ano passado. Com mais veículos nas ruas, o risco de acidentes cresce e a procura por seguros também. Foram 4,8 bilhões de reais no incremento da arrecadação de seguros automobilísticos até o final de 2023. O crescimento do mercado de seguros e de venda de automóveis é evidente aí, todos nós percebemos isso. Mas a importância desse crescimento se dá pela própria condição que o seguro oferece. A gente não pode entender que nenhuma atividade cresça se não tiver sustentação. E o mercado de seguros que vem garantir o patrimônio daquele investidor ou daquele usuário, ele é importante porque é o único instrumento capaz de fazer uma reposição do patrimônio. Eu já tive essa experiência de bater o carro. Naquele momento, você fica nervosa, atordoada. Eu tenho seguro de veículo assim que eu comprei o carro, 2009. Já saí da concessionária com o carro segurado, né? Porque pensei logo. É um risco que a gente está correndo no dia a dia, né? Um assalto, um furto, uma batida. Está aqui o seguro da TRAC, né? A cotação. 33 anos atrás era bem complicado o seguro, né? Quando a gente oferecia o seguro era muito difícil. Adquirir um seguro é o quê? Segurança. Então é assim, se você anda com seguro, você anda mais seguro, né? Você pensa assim, ah, eu vou tirar um carro de uma concessionária. Já pensou você sair sem seguro? Porque às vezes acontece você sair da concessionária com um carro sem seguro e ter um sinistro. E para quem está no mercado de seguros há bastante tempo, a venda desse serviço hoje representa mais que uma renda profissional. É um exercício diário de cuidado com o cliente. Bateu, a primeira coisa que os clientes fazem é me ligar. E eu vou até o local, sempre. É muito raro eu não acompanhar. Aí eu chego lá, quando a gente já tem costume assim, a gente já sabe toda aquela dinâmica. E aí o cliente se sente ali mais protegido quando o corretor chega junto. Ter um seguro para mim hoje não é um custo, é um investimento.